Doze horas e quinze minutos, estamos de volta com cento e três notícias ao vivo pela Macalbus FM. Agora já contamos aqui nos estúdios da Macalbus FM com o prefeito Aluís, o secretário de educação João Luiz e o coordenador de transporte escolar Cláudio Henrique. Boa tarde para todos vocês, o secretário segunda vez aqui na Macalbus FM comigo, o prefeito já terceira vez comigo aqui na Macalbus FM e o coordenador de transporte escolar pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos, tudo bem com vocês? Inicialmente, boa tarde, João, a todos os ouvintes. É um prazer novamente estar aqui na Macalbus FM. A gente pudendo estar fazendo esse bate-papo, dialogando com a comunidade macalbense. Na última vez que a gente esteve aqui, a gente falou da importância que é a Macalbus FM para que a gente possa estabelecer essa ponte com a comunidade. Falando a verdade, a gente está aqui para mostrar o que realmente está acontecendo na área da educação, no transporte. Então, a gente se coloca aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que os ouvintes tenham, os pais e alunos. Afinal, nós somos funcionários públicos e temos esse dever de estar aqui para estar dando essa satisfação. E sempre que for convidado, estarei aqui sim. Porque a partir do momento que a gente fala a verdade, a gente fala olhando no olho da comunidade, não tem o que você temer, né? Você tem que olhar para a comunidade e dizer o que realmente está acontecendo. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. É uma satisfação estar aqui, prestar todos os esclarecimentos à população. É uma satisfação. Boa tarde a todos os ouvintes da 103.9 e de toda a comunidade macalbense que nos ouve e dos municípios vizinhos também, porque a FM vai mais longe do que a gente imagina. Como o Rei falou, nós estamos aqui no intuito de esclarecer dúvidas, né? E também tirar proveito das críticas que a gente recebe para que a gente possa estar melhorando o nosso trabalho perante a comunidade. Muito bem. Eu quero avisar a todos os ouvintes, né? Que caso vocês tenham algum esclarecimento, alguma dúvida, né? Vocês podem enviar para a gente que no final a gente passa para os entrevistados, né? Temos já perguntas dos ouvintes. No final a gente passa para vocês, para vocês analisarem e responderem no final, beleza? Para começar nosso bate-papo aqui sobre o transporte escolar municipal, quais os programas de apoio ao transporte escolar público que são contemplados aqui no município de Macaúbas e como funciona cada um deles. Então, João, o município de Macaúbas, assim como outros do Brasil e da Bahia, são atendidos pelo programa do governo federal Caminho da Escola, que é um programa que viabiliza a aquisição daqueles ônibus amarelos para o próprio município, através de financiamento ou de emenda parlamentar ou com recurso do próprio município. Tem também o PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, que ele apoia o município através do encaminhamento de verbas para manutenção da frota própria do município, do transporte escolar, e também para a contratação de empresas terceirizadas para fazer o transporte escolar. Importante destacar que tem muita gente que acha que essa verba que vem dos governos é suficiente e fala, inclusive, que deveria ter transporte de toda e qualquer maneira, mas é importante esclarecer que a verba do PENAT, a verba que o município tem para o transporte escolar é cerca de R$ 600 mil por ano, enquanto o custo do transporte escolar passa dos R$ 2 milhões por ano. A maior parte do transporte escolar é custeado com recursos próprios do município. Nós temos ainda também o PET, que é o Programa Estadual de Transporte Escolar. O PET Bahia, né? É o PET Bahia, que faz o repasse para o município para realizar o transporte das linhas da rede estadual para os colégios estaduais, que também não é uma verba que cobre os custos. É cerca de R$ 900 mil por ano, enquanto só as linhas que fazem o transporte dos alunos do Estado custam mais de R$ 1 milhão por ano. R$ 1 milhão e R$ 600 mil. É. É importante ressaltar, João, e nossos ouvintes, como funciona a educação básica, né? Porque muita gente, às vezes, cobra do município, cobra da secretaria, mas, às vezes, não entende esse funcionamento. O que é a educação básica nossa, no Brasil? A educação básica, ela vai desde pré-escola até o ensino médio. Isso é constitucional, está lá o artigo 205 da Constituição Federal, na sessão 3 da Constituição, que diz que a educação básica, ela vai de pré-escola ao ensino médio. E aí, cada ente federado tem sua responsabilidade nas etapas da educação básica. Para você ter uma ideia, a gente tem três etapas. A educação infantil, que são os alunos de creche à pré-escola, né? E nós temos o ensino fundamental 1 e 2, que é a antiga primeira a quarta série, quinta a oitava, que hoje a gente chama de primeiro ao quinto ano, e de sexto ao nono. E o ensino médio, que é o ensino do magistério, dos cursos técnicos, que é oferecido aqui pela rede estadual. Cada etapa da educação dessa, tem um ente federado que tem a obrigação constitucional de atender. Então, para você ter uma ideia, na educação básica, como eu disse, temos a educação infantil. A educação infantil, ela divide em duas etapas, creche e pré-escola. A creche são os alunos de zero a três anos, e pré-escola, dos alunos de três anos e onze meses, até os alunos de cinco anos e onze meses. Ou seja, para a gente arredondar, para entendimento do nosso ouvinte, de três a seis anos. De seis anos para frente, a gente entra com o ensino fundamental 1, que é da primeiro ao quinto ano, e os meninos do sexto ao nono. E o ensino médio, que são os alunos que estudam aqui, por exemplo, em Macaúas, no CETEP. Cada etapa dessa, tem um ente federado que tem sua responsabilidade constitucional. Por exemplo, no artigo 211 da Constituição, no parágrafo segundo, lá diz que nenhum ente federado pode oferecer uma outra modalidade sem antes suprir prioritariamente aquela modalidade que é de sua competência. A exemplo, nós, município, na Constituição, na própria LDB, nas resoluções, diz o seguinte, qual é a etapa da educação que é de obrigatoriedade do município? Pré-escola ao ensino fundamental 2, que é até o nono ano, que é a antiga oitava série. Ou seja, o que é a pré-escola? Os alunos de três anos e onze meses até os alunos de quatorze anos, que são os alunos do nono ano. Essa obrigatoriedade é prioritária do município. Para ter uma ideia, para a comunidade entender, creche, por exemplo, não tem essa obrigatoriedade do município ofertar. Mas nós ofertamos. Por sinal, o custo de creche para o município corresponde a quase 50% do consumo da pré-escola, da educação básica, da educação infantil. É mais de 50% esse custo. E aí, nessa oferta, o município vem. A gente vem com parcerias da creche, oferecendo ensino de creche. A gente oferece a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino fundamental 2, que é uma obrigatoriedade da doente federada do município. Para você ter uma ideia, o ensino médio, por exemplo, é uma obrigatoriedade prioritária do Estado. Nós temos hoje o Estado oferecendo aqui na rede da educação básica aqui do município o CETEP, né? Tem o ônibus. E nós temos o M-TEC, que é o ensino médio e tecnológico nas comunidades. Quais são essas comunidades? Barra de Cima, Canatiba, Lagoa Clara e Santa Terezinha. É um programa que a gente tem um convênio com o Estado de ofertar. Qual é a obrigação desse ensino médio lá? Qual é a contrapartida do município? Ofertar a estrutura física da escola. Mas a questão de professor, de merendeira, de merenda, de tudo aquilo que envolve a educação é do Estado. E a gente sabe e entende que é um aluno do município, a gente tem que apoiar, sim, apesar de não ser uma etapa da educação que é de nossa obrigatoriedade. Mas nós estamos com essa parceria junto ao MTE 12. Inclusive, a semana passada, essa semana, eu encaminhei um ofício para a diretora do MTE. De pronto, ela atendeu, dizendo, da cobrança nossa, de que esses MTEX estavam sem professores e precisariam ser contratados. Ela me respondeu que realmente estava tendo dificuldade no processo de contratação, mas que estava se sanando. E o que tem acontecido no município é que muita gente tem entendido que parece que é uma desorganização nossa, quando, na verdade, a MTEX, por exemplo, não é de obrigatoriedade nossa contratar professor e tal. E esses contratos exigem uma forma legal. O próprio Estado está tendo a dificuldade de fazer o contrato de professor, porque não tem um quadro efetivo que surpre. Então, eles têm que cumprir uma regra. Não é culpa também do MTE 12. Não é culpa da antiga direc, que a gente chama para o povo entender. Não é culpa deles. Tem todo um processo legal que tem que ser cumprido. Mas, infelizmente, as pessoas têm usado isso com o intuito político, partidário, que não cabem mais dentro do município. Esse entendimento não está na alma do macalbense, da população macalbense, um tipo de política do confronto, da coisa mesquinha, da politicagem. Infelizmente, a gente tem visto isso, muitas vezes, fugindo para o lado pessoal. Então, eu tenho certeza que a população entende e vai repudiar essa velha política. Eu acho que nós, como educadores, eu como educador, estou no município há 24 anos, a gente tem que lutar, eu convoco os professores, eu convoco toda a classe educacional para a gente repudiar esse tipo de política, a política baixa, a política desse confronto mesquinho que não pode estar existindo. E é por isso que a gente agradece à FM por estar abrindo esse espaço para que a gente possa esclarecer de maneira bem técnica o que está ocorrendo. Porque, como o Rei falou, existem pessoas que querem denegrir a imagem da administração pública levando à mentira. Então, a gente precisa combater a mentira com verdade. E, Rei, quando você fala em relação a prioritário, que é o ensino fundamental 2, e quando só tem aula presencial no Estado, o que é que o município, nesse caso, tem o dever ou o direito de fazer? Quando tem aula só no Estado e não tem no município, aí o aluno precisa ir para a escola, o que é que ele faz? Ele deve ser transportado, você quer dizer, na questão do transporte escolar, né? Por exemplo, onde é que nós temos o ensino médio hoje aqui em Macaulha? Na sede, né? Na sede e nessas escolas. O município tem feito aquilo que é da obrigação. Como o coordenador Cláudio falou, nós temos linhas de ônibus do ensino médio que a gente está trazendo esse aluno, não só lá para essas localidades onde tem o MTEC, o ensino médio tecnológico, como aqui para a sede no município. O município está ofertando esse transporte, até porque essa verba é repassada por município. Mas, como bem disse Cláudio, ela não supre a demanda e o que se está gastando com o transporte. Só para você ter uma ideia, João, e nossos ouvintes, e o ouvinte, o ouvinte, ele está escutando lá na ponta, ele sabe o que é que eu vou dizer agora. A gente está tendo uma volatilidade no preço das coisas. Só para você ter uma ideia, a gente tinha uma previsão de gasto, por exemplo, de merenda escolar. A gente previa gastar 170 mil mês, mas quando isso foi previsto, por exemplo, a lata de óleo, o óleo de soja, era 5,90, 6 reais. Hoje está 13, 14 reais. O pneu, a gente fez uma licitação de pneu e hoje a gente está tendo enfrentamento com pneus do transporte escolar, o tema nosso aí. Tinha pneu de 1.300 a 1.500, hoje o pneu é 2.400, 2.600 reais. O óleo diesel era 4,50? 4,50, 3 e alguma coisa. Quando foi feito, só para você ter. Teve em uma semana que houve quatro aumentos de combustível em uma semana só. Então, essa volatilidade fez com que, a gente vai falar aqui posteriormente, da questão de desistência de algumas linhas, as linhas se tornarem desertas. Quer dizer, nenhum dono de transporte querer participar, porque ele faz um contrato aqui achando que vai ter um lucro de manter, pelo menos, pagar um motorista, pagar os custos do transporte, para ele andar naquele transporte, quando chega na semana que vem, a gasolina dobrou. Aí ele, com razão, e a gente entende a razão do motorista, é de desistir. E, em contrapartida a isso, a evolução do repasse não acompanha, entendeu? Então, essa é uma grande dificuldade que a gente está tendo, né? Mas, só para você ter uma ideia, João, a gente ouviu, a gente vê algumas reclamações, mas, para você ter uma ideia, nós temos hoje, aproximadamente, no município, 200 linhas de transporte escolar. Dessas 200 linhas, aproximadamente, não é isso, Cláudio? Nós temos 130 linhas que são licitadas e as demais 70 linhas são com os amarelinhos. Pela primeira vez na história da educação, pelo menos de quando eu estou na educação, e aí eu desafio um professor, diretor, ex-dirigente, quem quer que seja, eu desafio a dizer que quando foi que, pela primeira vez da história, começou o ano letivo, no mesmo dia que começou o ano letivo, começou transporte e merenda. Nunca. Eu tenho 24 anos que eu estou na educação. e chamo, teve época que o transporte escolar aqui começou a rodar no final de maio para Jumbo. Eu trabalhei na Barra de Cima, a 40 e poucos quilômetros daqui, lá teve época que o transporte escolar, no final de maio, não tinha transporte escolar. E esse ano foi 100% do município contemporâneo. Esse ano, 93%, João, de 200 linhas, nós apresentamos 14 linhas com problema. Com problema, ou seja, 7% das linhas apresentaram problema. Foi um problema de incompetência do município, de má vontade do prefeito, de incompetência do coordenador? Não. Foi esse tipo de situação. Quando não era uma obstrução de estrada que teve, foi essas questões de desistência do motorista por conta dessa volatilidade do preço, do insumo para manter um ônibus. Um ônibus não é só diesel, ele tem o salário que subiu, o salário mínimo subiu, ele tem os pneus que subiram, você tem o transporte, as peças, que tudo é derivado do petróleo e a gente está vendo que tudo está subindo a cada dia. Então, das 200, 14 apresentaram problemas que já estão sendo resolvidos. Já foram resolvidos, dessas 14 já foram resolvidos. E hoje mesmo foram resolvidos dois, dois problemas que a gente tinha em veredinhas, quatro, né, Cláudio? Cláudio está me corrigindo. A gente resolveu o de veredinha. Quatro linhas em veredinhas. Quatro linhas em veredinhas que estavam com problema, que deu deserta, que não era... Como é que você vai obrigar a pessoa a aceitar uma linha que ele não... O licitante não quer, ele faz o chamamento público, ele não quer. A gente tem que republicar uma vez. E esse credenciamento está sendo tudo dentro da legalidade. Dentro da legalidade, porque eu não posso chegar... Não tem escolhidos. Não tem escolhidos, que é um ponto positivo. A gente abriu. Tem pessoas que têm ideologia partidária de votar em A ou em B. A gente não tem essa pré-seleção, como a lei diz, como deve ser feita. Então, a gente está fazendo da melhor forma. Só que existem os tângulos legais de processos burocráticos que fazem parte da própria lei que a gente tem que obedecer. Eu não vou... Porque meu CPF que está em jogo. Eu sou um servidor público. Eu também, né? O do prefeito, o de Cláudio. Então, a gente tem que fazer as coisas de acordo com o que a lei determina e rege, né? Muito bem. Vocês já explicaram um pouco sobre isso, né? Mas eu queria que vocês falassem de forma mais técnica. Quem tem direito ao transporte escolar público? Vou passar para a Cláudia, não é, Cláudia? Sim, Cláudia. Pronto. O artigo 205 da Constituição estabelece que a educação é direito de todos, mas é educação básica. E é dever do Estado, aí compreendido a União, o Estado e o município, oferecer também o acesso, promover o acesso do aluno e a permanência do aluno na escola. Só que da educação básica. Que a Constituição estabelece de 4 aos 17 anos. Portanto, tem direito à educação aqueles estudantes compreendidos nessa faixa etária e nessa categoria de ensino básico. Desde que esteja matriculado na rede pública. Exatamente. Desde que esteja matriculado na rede pública. Rede privada não tem direito a utilizar o transporte público, né? Que já fica registrado isso. E em caso assim, Cláudio, quando o motorista passa com ônibus aqui, acredito que em muitos lugares já aconteceu isso. E aí tem um estudante com a farda, mas tem um passageiro também. O que é que se pode proceder numa situação dessa? O passageiro não tem direito a pegar carona no transporte escolar. Mesmo se ele pagar? Mesmo se ele pagar. O transporte está sendo alugado pelo município. Aí a gente está à disposição para os meios de denúncia. Não pode, de forma alguma. Então, seria um absurdo. A prioridade é para o aluno da educação básica. E o que é que os pais podem fazer em um caso desse? Comunicar imediatamente ao diretor, que é o responsável mais próximo lá. O diretor pode estar nos informando, informando a coordenação do transporte e, consequentemente, a minha, o prefeito, para a gente corrigir essas situações. Como eu disse, são 200 linhas. Nós não podemos estar nessas 200 linhas ao mesmo tempo, em todo dia. E caso o diretor não repassa isso para a secretaria, compareça à secretaria e faça a denúncia, que a secretaria vai tomar as providências. Todos os motoristas de todas as linhas já foram orientados nesse sentido. Eu acredito que a grande maioria deles, se não todos, têm cumprido, não têm transportado passageiros pagantes. Mas, no ano passado, no final do ano passado, ainda tivemos algumas denúncias nesse sentido. Nós buscamos, nós fiscalizamos e corrigimos isso. De lá para cá, até o momento, não tivemos mais nenhuma denúncia. Mas, assim que for denunciado, nós tomaremos providência. E em relação aos veículos, quais veículos eles podem fazer o transporte escolar? São veículos específicos, inspecionados? Os motoristas, eles passam por um preparo, como você falou, em relação ao motorista. Queria que vocês falassem um pouco mais técnico, para exercer essa função. E quais as exigências para realizar esse serviço de transporte escolar? Pelo FNDE, pelo Ministério da Educação, estabelece para a nossa região, que não tem grandes rios, quatro categorias de veículos. Que é ônibus, micro-ônibus, van e uma bicicleta, que o MEC também disponibiliza. Mas, ele tem um critério especial. Especial, naquelas regiões, onde não tem acesso de ônibus e micro-ônibus, pode-se utilizar o carro, aquele carro normal de passageiro. Os motoristas, eles passam, passaram por algumas orientações, mas uma novidade que nós tivemos esse ano, foi a exigência, porque o próprio MEC já exigia, mas os motoristas aqui não tinham, não era exigido, o curso de transporte escolar, o registro na CNH de transporte escolar. A maioria dos motoristas já tem esse curso, alguns ainda não tem, e nós estendemos o prazo, porque nunca foi cobrado, então eles têm que ter o prazo de fazer o curso, mas eles passaram, foi exigido esse curso para eles passarem para esse treinamento. E a categoria D, que é uma exigência da própria legislação do país de transporte. Até quando a pessoa vai tirar a carteira também, ele já é treinado, habilitado para isso. Em relação aos carros também, uma novidade esse ano, de cumprimento legal também, foi que nós passamos a exigir cinto de segurança em todos os bancos, que até então não era transportado, não tinha cinto de segurança, alguns ônibus não tinham extintores, nós exigimos isso com critério para aprovação do veículo. E o município tem encontrado dificuldades para atender esse alunado, tanto da cidade como também da zona rural? Se sim, quais seriam essas dificuldades? Nós sabemos aí, temos até perguntas dos ouvintes aqui, em relação às estradas também, que ainda não foram todas contempladas. Eu queria que vocês falassem as dificuldades que o município está tendo para prestar o serviço de transporte escolar público. A gente precisa explanar todas essas dificuldades. E aqui a gente vai, como eu falei, tem que falar, algumas estradas no início do ano, a gente teve alguma dificuldade, mas já conversamos, a Luísa agiu prontamente junto com o secretário de Netinho, de infraestrutura, já vem sendo desobstruído de forma emergencial algumas localidades que apresentaram essa problemática. Mas essa não é a única, João, e nossos ouvintes aí. A gente tem diversos outros fatores. Assim como estrada, nós falamos aqui da questão da própria exigência de carteira, de curso, que isso gera um custo para o motorista, a questão dos preços que eu falei de combustível, de insumos para manter um ônibus. E tem um outro fator primordial que aí é de nossa competência e que eu já sentei com os diretores escolares, que é o que a gente vai implantar para o próximo ano. Que é a questão da locomoção desses alunos, principalmente aqui na sede. Porque tem a cartilha do FNDE, que qualquer pessoa, qualquer cidadão, baixa no Google, ele coloca lá, cartilha de transporte escolar FNDE 2022. Tem as orientações e diz onde e qual é a prioridade de transporte. O transporte, para você ter uma ideia, que você perguntou quem tem direito, é todo aluno que se desloca da sua residência para a escola mais próxima. O ideal é que todo aluno tenha a escola mais próxima de sua residência, para não precisar de transporte. Quando isso acontece, o município tem que ofertar nessa locomoção. Como ele leu e citou aqui o artigo 205, é dever do Estado e da família também promover a educação. Com certeza. A família tem igualdade de paridade na responsabilidade. Então, o que é que acontece? Qual tem sido nossa dificuldade? O que é que eu percebi logo quando entrou com essa demanda? O que vem acontecendo no município há muito tempo. Aluno que mora, por exemplo, aqui dentro, João, de Macaúbas, dentro da sede de Macaúbas, só para você e os ouvintes terem uma noção, nós temos 25 linhas de transporte. É um absurdo. Isso deveria funcionar com cinco linhas, só questão de organização. O que é que está acontecendo? O aluno que está lá no bairro do Botamento Figueiredo, do Pai do Val, está saindo de lá para vir estudar no Flamiano. Tem aluno do Flamiano que está saindo de lá para estudar no Selma Nunes Fundamental lá. Tem gente que sai do Fundamental para vir estudar aqui no Aluixor, perto do Centro Cultural. Quer dizer, os alunos estão cruzando os bairros para estudar etapas da educação que lá no próprio bairro dele tem e não necessitaria de transporte. E isso tem causado o quê? Um curso desnecessário para o município. Piora o trânsito. Quem acorda cedo aí e sai na rua seis horas da manhã vai ver e meio-dia aqui como é que é as ruas de ônibus. Tem engarrafamento de ônibus escolar. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está orientando a partir do ano que vem. Não vai ser aberto vaga para o aluno que não mora lá no bairro. Ah, eu quero estudar na escola. Ah, é porque eu quero. Tudo bem. É dever do município ofertar. É direito do pai escolher a escola. Contanto que ele assuma os cursos. Só para você ter uma ideia, gente, hein? João e os ouvintes. Nós temos alunos saindo de regiões como Contendas, como Carrapato ali, para vir estudar etapas da educação que lá tem. Para você ter uma ideia, Veredinha é a escola hoje que tem uma estrutura física, uma das melhores do município. Contendas tem uma estrutura física, ótimos professores. Quer dizer, em sua maioria, todo o nosso professor tem um nível de escolarização 100%. No 100% do município tem a professor de qualidade. Algumas escolas diferenciam um pouco aí na estrutura física. Quem corrigiu agora com muita reforma, a gente fez mais de 50 reformas aí, e estamos ainda em processo de reforma de alguma escola. Então, a gente está dando a condição para o aluno ser bem recebido no seu bairro, na sua escola. Então, não tem o porquê eu ter um aluno lá no Carrapato, ele ter que sair de lá para vir estudar no seu manuco, sendo que Carrapato tem escola e tem transporte para levar para o Carrapato. O município está gastando duas vezes. Agora, se o pai... Não, o meu aluno pode estudar em Rá, velho, nos Estados Unidos, mas ele vai ter que assumir. Se ele quer trazer o aluno para cá, ele assume, ele vai assinar um termo de compromisso dizendo que ele não quer que o aluno estuda no Carrapato, nas contendas, no Açude, e quer vir estudar na sede, mas ele assume que ele vai assumir o transporte. Porque a gente está gastando duas vezes e o dinheiro público é escasso. A gente tem que organizar o dinheiro público. Como ele falou, a gente não está conseguindo manter o pagamento do que está. Então, a gente tem que fazer essa reestruturação. O aluno ali do bairro Bela Vista vai ter prioridade de estudar ali no Selma Nunes. O aluno do Flamiano lá no Alto da Santa Cruz vai estar lá, Bela Vista, aquela região. O aluno do Pai Duval lá, naquele loteamento. Então, todo aluno vai ter... O pai quer? Então, você arca com o transporte. Esse ano, a partir de setembro, a gente está tentando aí para já fazer esse levantamento. Todo diretor, principalmente aqui da sede, está fazendo para a gente reorganizar o transporte. Ao invés de a gente ter 25 linhas, a gente pode ter 5 na sede, que é para atender as regiões ao redor do... Do bairro. Do circuito do município. Que seria o quê? Olaria, queimadas. Esses alunos que têm que ter prioridade. Ali próximo, que não tem a escola, a etapa da educação lá e vem. Por exemplo, a gente está tendo que mudar, João, e ouvintes. A gente está tendo que botar transporte, um ônibus, um motorista, todo um curso, por causa de dois alunos que, às vezes, não querem estudar no matutinho. O pai e a mãe entendem que só querem à tarde. Você tem que botar um transporte para trazer esse aluno só à tarde. Então, tem essas coisas que a gente tem que organizar no momento da matrícula. Isso é uma falha nossa. É de organização nossa. A gente vai fazer isso. Esse ano. Nós vamos fazer em setembro para aplicar para o próximo ano letivo, para fazer esse trabalho de economia. E tem outra questão também que a gente precisa. Por exemplo, Macaúbas hoje tem seis unidades escolares, e que, se a gente criar dois grandes núcleos de escola, igual nós estamos preteando agora 13 salas, a gente resolve esse problema. Então, e dando uma condição de igualdade para todos, porque, infelizmente, tem algumas escolas que não têm uma estrutura física boa igual a outra. Mas tem um professor. Aí o pai, no direito dele, ele vai atrás de uma escola que tem uma estrutura física maior, que dá mais conforto. Então, se a gente criar esses núcleos escolares, com certeza também a gente vai estar melhorando a questão dos fluxos de transporte. Era exatamente isso que eu ia perguntar, né? O que aquela gestão assegura de condições para que o pai, ele sinta-se ali naquele bairro, ali naquela comunidade, a opção dele de continuar com o filho ali. Porque se ele tira, como você falou, ele tira porque ele vê uma condição melhor em uma outra de tirar. Mas eu posso garantir, aí eu defendo todas as escolas da sede, do município, como um todo. Toda escola, João, hoje tem uma boa condição. A gente tem níveis aí de atendimento de creche, pré-escola, que nem na escola particular de Macaúbas tem. E outra coisa, nós reformamos as escolas de Macaúbas todas, que há 20 anos... Ou mais. Ou mais. Ou mais, sem reforma. Sem reforma. Hoje tem uma condição de igualdade com outras escolas. O cidadão pode comprovar isso fazendo uma visita, João. Vai em cada escola hoje da sede do município e da zona rural que a gente fez reforma. E visita e olha a condição. Vai lá no Manuel João ali em cima, vai no Flamiano, pede para a diretora explicar como era antes e como está hoje. Vai aqui no Celmão, vai aqui na Mercedes Rosa, vai lá no Padre Duval, como é que estava antes e como está hoje. E outra... Só para você... Padre Duval, por exemplo, nós temos um professor que tem a maior titulação do município que está lá. Entendeu? Então, é um professor que tem a qualificação. Todas as escolas têm professores de alta qualidade profissional que vai garantir para o aluno o acesso ao conhecimento, as condições necessárias para ele se desenvolver na vida educacional. Não há escola diferente no município. Infelizmente, só tem uma escola no município de Macaúbas que encontra-se com um problema que é a escola de Canatiba. Isso. Existe um processo no Ministério Público Federal, na promotoria, nós tivemos audiência há uns 15 dias atrás. Nós já fomos orientados a como se proceder diante daquele fato. Nós estamos lá com casa alugada. Parte da paróquia também cedeu o espaço para que a gente pudesse estar alugando. Nós alugamos para que a gente pudesse estar oferecendo um ensino para aqueles alunos naquela região. Mas, por outro lado, também nós já adquirimos, conseguimos pagar hoje um terreno lá onde nós vamos fazer uma escola modelo lá de nove salas. Há exemplo também de Lagoa Clara, porque Lagoa Clara tem uma estrutura grande de escola, mas não permite reforma. Nós adquirimos também um terreno lá de 80 metros por 80, para que a gente possa estar fazendo uma escola de nove salas e dando qualidade de ensino para aquela região. muito bem. Eu vou avisar aqui a todos os ouvintes que estão participando, estão pedindo as perguntas. Daqui a pouco, a gente vai olhar as perguntas e passar para os entrevistados. Olha, uma dúvida, existe um limite de distância que o aluno pode caminhar até chegar no ponto de ônibus? Sim. Inclusive, esse é um dos problemas pontuais que nós temos aqui, que algumas pessoas ainda não têm o conhecimento de seus direitos e deveres e acham que o transporte escolar tem que buscar o aluno na porta de casa. Isso não é verdade. A cartilha do FNDE estabelece um quilômetro e meio que é uma distância razoável para os pais levarem os estudantes ou à escola ou ao ponto de pegar o ônibus. Algumas decisões judiciais têm entendido que é um quilômetro, outras decisões judiciais têm entendido até dois quilômetros. O que nós adotamos aqui no município foi um quilômetro. Então, quem está dentro desse espaço de um quilômetro entre o ponto onde o ônibus passa ou a distância da escola, nós não damos prioridade. Nós atendemos desde que os outros mais distantes já tenham sido atendidos. Nesses problemas que a gente citou aí também, só para relatar o fato, só para você ter uma ideia, a linha é feita dentro de um planejamento. essas linhas que foram licitadas, teve o chamamento público, foi feita em 2020, não foi? 21. E aí, teve a pandemia que foram suspensas as aulas, a gente aproveitou essa chamada pública e tinha um planejamento de linhas, quer dizer, do ponto A ao ponto B e tal. E as pessoas, elas vivem, há um dinamismo de localidade onde muda. tinha gente que morava aqui, foi para São Paulo, tinha gente que estava em São Paulo, voltou. Aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, as novas casinhas, as casinhas que foram inauguradas ali, próxima da UPA, na Cidade Nova. O que é que acontece? Antes da licitação, não tinha famílias morando ali, então não tinha percurso de linha ali. Aquelas famílias, elas estavam distribuídas ao longo da cidade e muitas na zona rural, né? Com a inauguração da casinha do bairro, houve um fluxo de pessoas, a migração para lá, que a gente tem que reestruturar esses pontos. Então, é um outro problema que a gente está enfrentando pontual nessa questão. O município está se adequando depois de dois anos de pandemia, de adequar onde é o novo ponto. Tem aluno que morava na casa, era de aluguel, a mãe, a família mudou para outra e essa informação estava lá, mas a gente está atualizando isso. Isso requer um tempo. E os pais, as famílias, tem que ter essa paciência, gente. Porque a gente não atende a questão individual de uma pessoa só, de um aluno só. Tem pais reclamando, ah, o ônibus está passando seis e meia, sete horas, mas o ônibus passa seis e meia em um lugar para pegar o aluno até o momento da aula, lá, sete horas. Então, a gente não pode estar pegando aluno por aluno, sete mil alunos individualmente, na hora que ele quer. tem os momentos de pegar, porque senão não dá tempo para pegar todo mundo e o município não tem condição de botar um ônibus para cada aluno, para pegar na hora que o pai quer, para entregar na hora que o pai quer. Como ele leu ali, eu faço a ressalva, ele leu, é dever do Estado e da família oferecer a educação. Então, a família tem que estar nessa participação e participando e entender isso, que é complicado. imagine o menino que está lá na região ali de Maninho, de Queimadas, o ônibus tem que ir em um determinado horário que tem que passar para vir ser entregue aqui sete horas, sete e vinte na escola, antes de começar. Um outro problema que é o que eu falei que a gente vai corrigir. Nós vamos mapear o município, a exemplo que eu citei aqui, por exemplo, a região ali daquele povo ali de Queimadas, de Maninho, tentar matricular todo mundo em um túnel e em uma escola. Porque, imagine você, eu vou dar um exemplo, lá, por exemplo, a gente pega oito alunos, só que cada aluno estuda em uma escola diferente. Nós temos oito escolas aqui na sede com as duas creches. Então, um vai para a creche, outro vai para a outra escola, outro vai para a outra escola. Não, nós vamos pegar aquele aluno daquele bairro, daquela região aqui do entorno de Macaúbas, na zona rural aqui do entorno de Macaúbas, e levar todos para uma escola, porque fica mais fácil a logística de deixar aquele aluno. Porque hoje, como é que está? acontecendo e como é que sempre aconteceu? Você pega oito alunos lá e bota um em cada bairro. O ônibus tem que rodar mais, leva mais tempo, por isso ele tem que pegar esse aluno lá mais cedo ou levar mais tarde. Então, isso é um problema de logística que é nosso, que a gente tem que organizar e que o pai tem que entender que o ano que vem vai funcionar dessa forma. Porque a gente não tem condição de atender o pai para pegar sete e meia, dez para sete, ou vinte para sete e vinte. Porque tem outros alunos que tem que ser pegos lá nos pontos que tem. Então, essa é a verdade. A gente está aqui para... Vou passar para o Claudio. Oi, você falou aí da questão da reorganização dos pontos, que as famílias mudam. é preciso destacar que as linhas foram construídas de acordo com a demanda que as escolas encaminharam para a gente. As escolas da zona rural, acredito que quase todas as linhas, se não todas, foram construídas com a presença de um representante da escola que acompanhou a construção das rotas, das linhas para atender o alunado da sua região. Na sede, nós encaminhamos uma planilha de pontos para todas as escolas, colocar a quantidade de alunos em cada ponto para que a gente traçasse as rotas. Agora, houve já mudança desde quando fez o credenciamento para cá. Depois que fez a matrícula de 2022, muitos desses alunos já não estavam mais nesses pontos. Então, os dados já estavam um pouco defasados. Alguns não estavam informados também, né? É. Muito bem. E aí, nós, alguns desses alunos já têm procurado os diretores para regularizar o transporte e nós já estamos em processo de aditivo dos contratos para que as linhas atendam a maior quantidade de alunos. Essa nova mudança de linha, Né, Claudio? Porque há essa volatilidade, porque é dinâmico, não para as pessoas e não é culpa da sociedade que muda, não é. Só que o processo de mudança desses pontos requer um ato burocrático da administração pública que você tem que dar publicidade, licitar, fazer um aditivo e tudo isso há uma demanda de tempo que muitas vezes as pessoas não entendem porque acham que é uma desorganização, que é uma falta de interesse nosso, que não é. Não é verdade, como eu disse, pela primeira vez na história eu desafio os ouvintes, pessoas da educação, quando foi que começou aula no município com 100% de merenda, aí eu afirmo, a merenda foi 100% para as escolas e com mais de 93% de ônibus funcionando. Nunca! De 98% para cá, nunca! Nunca! Nunca houve isso! Então, é uma coisa que tem que ser reconhecida também, né? E a gente não tem parado, os meninos aí, domingo, Cláudio, Cláudio Newton, domingo, às 6 horas, com esse intuito que a gente tem essa preocupação e a gente sabe que nossa comunidade macabense merece, merece ter um transporte de qualidade, a gente está tentando avançar nesse sentido, porque é uma obrigação nossa, a gente precisa fazer isso, né? Mas tem coisas que requer esses trânsitos burocráticos, né? Muito bem! E você falou em relação à pandemia, o que é que, devido a essa pandemia, quais foram as recomendações, o que é que mudou dentro do transporte escolar? João, a gente criou os protocolos de como os alunos seriam atendidos dentro desses ônibus. Foi passado para as escolas todo o procedimento, a gente discutiu isso, construiu em cada escola, teve um momento de diálogo pedagógico, inclusive da secretária anterior, de visitar, de construção, a gente readaptou a questão da forma de estar recebendo isso com orientação do próprio, da própria secretária de saúde aqui, eu agradeço também, que nos orientou todos os procedimentos, que é a recomendação nacional, né? A gente tem resoluções e cartilhas que deram essa orientação, cada escola recebeu isso e como proceder. Tem casos que realmente a gente assume e tem casos de superlotação de ônibus, né? Justamente por conta dessa reorganização que a gente está fazendo. de ônibus e dos alunos nessa distribuição, mas todos os protocolos foram feitos de acordo com o que as resoluções e a normativa recomendam. Felizmente, graças a Deus, a gente teve pouco caso de escola fechar, acho que teve uma turma, parece, de creche no início aí, teve um probleminha, mas a gente não teve problema, graças a Deus. bacalumas o povo vacinou, está vacinando, acho que 100% dos professores já vacinaram a dose de refugio, a terceira dose, os alunos em idade de vacinação, a maioria já tem se vacinado, a gente pede, faz um apelo para quem não vacinou, vá ao posto de saúde, tem vacina, procura o posto de saúde mais próximo para se vacinar, porque essa é a demanda e graças a Deus a gente não teve problema com a pandemia, né? E ainda falando em relação ao transporte escolar, além do motorista, todos os ônibus têm obrigação de ter um monitor e uma monitora? Não, por lei, somente os ônibus que transportam alunos do Fundamental 1 e Infantil devem ter monitor, e até então nós estamos atendendo. Agora, tem acontecido uma situação que o Rei já falou aí das regiões aqui do município que tem escola e os pais querem que os alunos estudem na sede. Como nós não temos condições de ofertar transporte para essas pessoas para estudar no município, sendo que tem escola na região, eles estão utilizando o transporte do Estado sem monitor, mesmo que são crianças, por responsabilidade dos próprios pais mandarem as crianças nos ônibus do Estado para vir estudar na sede. então nós conversamos com os motoristas e só autorizamos esses pais colocarem as crianças nos ônibus depois que eles assinam um termo de responsabilidade, se responsabilizando por toda a segurança do aluno, por tudo que vier acontecer com o seu filho, por ser transportado no ônibus que não é para a categoria dele, para a etapa dele. e a educação dele. Muito bem, e sobre isso, inclusive, se o ouvinte identificar que na escola do seu filho tem gente fazendo algum tipo de transporte escolar de forma irregular, o que é que ele ou ela pode fazer? Denunciar, denunciar para o diretor, se o diretor não resolver, e até a secretaria, a gente tem a sala lá do transporte escolar, denunciar a mim mesmo. Onde fica a secretaria mesmo? A secretaria de educação ela está localizada ali no antigo fórum, ela subida ali para o hospital, defronte a casa do saudoso professor Ático Vilas Boas da Mota, quem aqui a gente também lembra e faz uma singela homenagem, né? Então, fica ali naquela região, seria de muita importância, a pessoa pode ir lá, o pai de aluno pode ir, fazer sua reclamação, a gente vai apurar, né, o que é que vem a acontecer, a gente está à disposição para servir bem o cidadão. E a última pergunta aqui antes do intervalo, você falou, né, que em relação ao início do ano, algo que há muito tempo não existia, que foi o transporte escolar e a questão da merenda. E lá no final do ano, no período de provas finais, a gestão assegura que todos os alunos terão transporte escolar gratuito para cumprir todo o período letivo até o final do ano? Sim, todos os dias letivos, com certeza, tem a garantia do transporte escolar. Agora, no período letivo, do calendário, letivo, os seus 200 dias, né, pessoas que vão para recuperação, para provas finais, não tem sentido a gente colocar um transporte lá, para dois alunos, para dois ou três alunos, né? Até porque está na própria cartilha de orientação, né, do... Então, essa pessoa, ela tem que fazer um... Seria assim, João, é muito importante que o nosso ouvinte, as pessoas que acompanham, que fiscalizam a educação, como todo, lessem, lessem as resoluções, lessem as leis educacionais, para entender como é que se procede, até para saber como cobrar. Muitas vezes, nós somos cobrados sem um respaldo, sem a pessoa nem ter noção do que está sendo cobrado, entendeu? Então, qualquer pessoa pode ler o artigo 205, a sessão da educação, né, lá na Constituição, a própria LDB, a própria cartilha de orientação, nos procure para a gente estar orientando... Ou até recorrer mesmo ao conselho escolar. Escolar, né, tem os conselhos, tem o conselho de transporte escolar, né, que funciona, tem acompanhado, tem dado esse suporte de acompanhar, de regulamentar, de criticar naquilo que esteja com problema, que a gente não é perfeito, não é uma gestão perfeita, a gente está em busca de sempre melhorar, mas a gente reconhece que tem os erros e que esses erros a gente, a cada dia, é como se matasse um leão, a cada dia, a gente está buscando resolver e tentar melhorar a cada dia. A gente sabe que não está 100%, a gente não está no ideal. Seria uma mentira nossa, como eu falei, a gente tem que dizer a verdade para a comunidade. Para você ter uma ideia, esses dias, teve um vídeo de um cidadão cobrando com razão o transporte, passando, numa comunidade lá de contenda, Júnior, meu amigo, ele cobrou, a gente viu, viu a possibilidade, não era de competência da secretaria ir lá, limpar, mas chamei, pedi para que fosse lá em logo, identificasse a árvore que estava raspando realmente no ônibus, foi limpo aquela parte da estrada lá, a gente pagou a diária para o pessoal, teve o pessoal da comunidade que limpou mesmo, não precisou nem a gente fazer, mas é isso, é cobrando, é estar aqui fazendo com justificativa, respaldado, a gente tem que manter esse diálogo, de reconhecer quando a gente está errado e também falar a verdade quando tem que ser falada, né? Muito bem, uma e três, eu vou a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar aqui as perguntas dos ouvintes, são muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou a um rápido intervalo para a gente tomar um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta. 103,9 Barato, mais barato mesmo, é nos supermercados Irmão Zibeiro, todo mundo compre e economiza, confira! Leite em pó piracanjuba instantâneo, 200 gramas, 6,99 Biscoito Vitarela Queen Cracker Tostadinha, 400 gramas, 3,89 Bombom Garoto 300 gramas, 10,49 Molho de tomate Fugine peneirado, sachê com 340 gramas, 1,49 Desinfetante Dragão 1 litro, 2,59 Lenços Umedecidos Personal com 50 unidades, 6,99 Aproveite preços válidos para pagamento à vista ou a prazo Supermercados Irmão Zibeiro Sempre o menor preço Se seu relógio quebrou em Macaúbas temos a pessoa certa para consertar Valmi do relógio Valmi faz troca de pilhas, bateria, pulseira e consertos em geral Além disso Além disso Valmi conta Além disso Tchau 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 E aí 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 Uma hora e treze minutos E aí 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 nova, como vocês tinham falado no bloco anterior, a ouvinte ainda falou assim sair do bairro e ir até a UPA que fica lá do outro lado e esperar o ônibus é perigoso para as crianças o que vocês tem a dizer sobre esse caso? Realmente ali é uma via de um fluxo grande de carros, ali na UPA tem até um quebra-mola elevado que tem um são dois quebra-mola, tem no próprio lado direito para quem vem para os ouvintes se situarem, quem vem da entrada da cidade, tem um ponto de ônibus no lado direito, no lado de cá que é um ponto que pode estar sendo atendido inicialmente é como o Cláudio disse a gente tinha que fazer um aditivo de rota para o ônibus entrar lá mas enquanto isso não acontece, como ele falou a vinda do aluno até ali não dá mais de mil metros ou mil e quinhentos metros desce ali 200 metros mas a gente entende essa preocupação mas a gente pede a paciência dos pais até a gente fazer esse aditivo e até lá está sendo colocado um ponto de ônibus lá que merece realmente é um pedacinho que vai andar mas até esse momento a gente pede aos pais para ter essa paciência de estar também levando porque como a gente disse aqui no início o artigo 205 é dever do Estado e da família o pai tem que ter a responsabilidade de ir acompanhar ficar com o seu filho afinal é o filho de cada um cada pai tem que ter sua responsabilidade com relação ao seu filho de levar então até isso acontece a gente entende essa demanda dos pais a gente pede paciência porque a gente tem que fazer esse ato de mudança de rota conforme a licitação ou a demanda dos aditivos não é isso que está fazendo mas a gente está resolvendo esse problema a gente está fazendo e se Deus quiser em breve a gente está resolvendo essa demanda essa situação muitas pessoas também estão passando aqui algumas solicitações para a gente da rádio sobre a questão do horário que vocês falaram também no bloco anterior que os ônibus passam nas suas localidades um exemplo um ouvinte lá de Lagoa Redonda que é a região de Coati aqui próximo disse que o filho dela está indo em um ônibus que faz a rota passando lá primeiro seis horas da manhã passa em outras comunidades distantes e chega aqui na sede depois de sete horas devido a isso ela relata que está sendo difícil para a criança estar pronta e não perder o ônibus às seis horas da manhã e ainda tem que ficar tanto tempo dentro do ônibus aí outro ouvinte relata algo também sobre essa questão da rota de ônibus que passa vindo da capela Santa Terezinha aqui na sede sentido cruzamento ele pede por favor para que o contorne em frente ao clube Everest no horário da tarde pois os pais tem que levar e buscar os filhos todos os dias sendo que pela manhã o ônibus passa nesse lugar lá que é próximo ao clube Everest então em um caso desse né que a depender da rota a gente sabe né alguém vai sair do ônibus no ônibus primeiro e descer por último né o que proceder onde os cidadãos devem notificar gestão tem uma ideia para esses casos isso é uma situação que só vai resolver João e ouvintes só vai resolver com a reestruturação da matrícula não tem outra forma de resolver porque sempre vai ter algum aluno que vai ter que entrar no início da rota cedo porque imagine gente tem ônibus que roda os quatro bairros maiores e a região que a gente chamaria aqui de do entorno de Macaúbas que é Coati que é Mucém Olaria Queimadas então de alguma forma alguma pessoa algum aluno ou vai entrar muito tarde ou vai sair muito cedo e vice-versa como é que a gente vai resolver isso não tem outra forma não tem outra mágica não tem é organizando a matrícula grupos de alunos aí aí sim que é onde é que a gente vai ter que ter a compreensão dos pais ó seu filho esse grupo de alunos vão ser dividir a cidade em cruz e dizer ó o bairro tal 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 vai atender tais e tais alunos a matrícula vão ser feitas nali porque o que é que acontece muitas vezes tem lá no bairro que pode ficar ali próximo o pai do Duval Aloysio Short mas está saindo aluno lá do outro lado para vir estudar cá ocupando a vaga desse aluno então aí causa esse transtorno de logística de transporte então a gente tem que corrigir isso é a única forma não existe outra forma então isso já está sendo providenciado já chamamos os diretores principalmente onde isso mais acontece aqui na sede a gente chamou esses diretores para reorganizar e aí a gente vai estar também alertando a esses pais que tem que moram em comunidade que tem escola que ele orientar os filhos a estudarem na escola da comunidade daquele local lá contendas deve estudar lá não deve o aluno vir de contendas para estudar aqui no 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 pai do Duval no Selma no Flamiano no Manuel João sendo que contendas tem uma ótima escola então a gente só vai corrigir isso na matrícula não aceitar a matrícula do aluno que está dar a preferência para o aluno no diâmetro da escola próximo à escola aí depois que surgirem as vagas a gente vai ir recadastrando ou se o pai quiser não meu filho vai estudar no Selma Nunes tudo bem pai é um direito seu escolher você mora onde? eu moro nas Conteiras lá nós oferecemos então seu filho vai estudar nas Conteiras beleza a escola seu filho vai estudar no Selma Nunes beleza a gente vai matricular seu filho na escola Selma Nunes mas você vai ser responsável pelo transporte desse aluno é a forma de corrigir esse erro entendeu? porque você investe lá investe cá e ainda tem que investir em transporte e aí causa essas situações o ônibus tem que ir lá perto seu Milton ali Milton Moreno busca alunos que já tem outro ônibus que vai lá num pedaço busca alunos para levar para Conteiras para Catulés e tem que ir outro grupo de ônibus para buscar para trazer para a cidade então aquela região onde é que vai ser atendida tal lugar a gente vai botar o transporte e levar o aluno para aquele lugar é só dessa forma só que vai ter muito pai que vai chiar vai chiar porque ele vai querer que o aluno estuda no colégio A ou B mas essa estrutura é só essa e é só dessa forma que a gente corrige e isso vai ser corrigido se eu estiver na secretaria até lá a gente vai corrigir isso muito bem aí outra pessoa estava falando aqui a questão da situação do transporte de olaria a creche no caso a creche foi outra pessoa também falou aqui em relação a creche em relação a olaria também o que vocês têm a dizer? Em relação a olaria essa questão já foi conversada com os pais na semana passada e já foi acordado já como o rei falou que a forma de corrigir essa situação todos acordarem matricularem numa mesma escola foi acordado foi conversado com os pais que todos seriam transferidos para o anexo da creche Amélio Costa para viabilizar o transporte deles então nós estamos aguardando que os pais façam a transferência para o anexo da creche e o transporte começa a transportar já até foi já até foi o problema acho que já foi na sexta o menino disse que ia até lá mas os próprios pais falaram que ia aguardar que todos transferissem para fazer para fazer a gente teve a conversa os pais entenderam viram que é a forma mais correta então essa reestruturação da rede que a gente tem que fazer dessa logística de transporte se a gente não fizer isso a gente entende é ruim para a criança realmente imagine a criança acordar bem cedinho ter que escovar a dente alimentar apesar de ser um ato de criar uma disciplina para a criança mas é ruim também para os pequenininhos e a gente entende isso a gente sabe da dificuldade do pai tem muito pai que trabalha que tem e a gente sabe dessa demanda dessa problemática mas infelizmente a gente está passando por isso e a gente está buscando essa forma de corrigir e aí é por isso que a gente pede essa paciência e esse entendimento do pai para quando a gente for fazer essa ação todo mundo já está consciente disso porque todo mundo reclama cobra os direitos ninguém depois tem que ficar atento para os deveres também a gente tem direitos e deveres então a gente tem que ficar atento nessa situação e em relação a nucleação da escola da ponta do morro com o PAGEU aí a pessoa fala assim não tem o transporte para as crianças irem para o PAGEU essa licitação deu deserta na licitação passada nessa linha do deserto e a mesma situação é uma situação que está acontecendo com a região de PAGEU quase todas as linhas deram desertas e foram para a nova nova licitação agora essa semana semana que vem a gente vai tentar corrigir vamos estar tentando corrigir porque mesmo se der deserto de novo acho que tem que dar deserta três vezes para a gente contratar direto aí a gente pode contratar ver um ônibus em qualquer lugar e contratar depois de três vezes publicadas e por isso que muitos ouvintes já tem dois meses que começaram as aulas e ainda está então a gente está fazendo esse trânsito legal para atender a legalidade para depois a gente agir da forma como deve ser feito mas é importante destacar mais uma vez que quase 200 linhas como a de verejinha foi solucionada hoje e a Nativa já está solucionada menos de dez linhas estão nessa situação de quase 200 de 200 menos de dez que estão com esse tipo de problema aqui tem uma participação de Flávio lá do PGEU da EFA de Macaúbas gostaria de pedir atenção olhar carinhoso com os transportes escolares de modo especial aos adolescentes e jovens do campo que já carregam em suas raízes o preconceito por ser camponês história que pode ser revertida com oportunidade de acesso a escolas e ao ensino gostaria de agradecer o empenho do senhor Cláudio e Cláudio Newton pela atenção que tem com o transporte escolar na nossa EFA porém ainda temos algumas linhas sem conseguir ser contemplada peço aos senhores que olhem com carinho para esses jovens camponeses a escola a escola agrícola é uma que tem recebido muito a nossa atenção que o transporte é só no final de semana na segunda para trazer na sexta para levar ele de volta então tem algumas linhas que realmente deram desertas nas outras licitações e provavelmente se a gente colocar agora porque são linhas pequenas então se a gente colocar na licitação agora também vai dar deserta as que são ainda possíveis de achar algum ganhador vão voltar para a licitação outras a gente vai fazer o possível de continuar atendendo sempre como a gente tem feito e como bem disse essa ouvinte se você Flávio foi Flávio? Flávio ouvinte Flávio é realmente o transporte escolar ele é rural se você for e entrar na cartilha não existe transporte escolar urbano subentendendo que cada bairro tem a modalidade de ensino ali para ser atendida não deveria você matricula o aluno lá no bairro naquele diâmetro e não tem o ouvinte pode ler a cartilha e vai ver que realmente a gente tem que dar atenção para o homem do campo o homem da zona rural o transporte é para eles é para eles a cartilha é bem clara a orientação as resoluções que é para esse aluno vindo da comunidade rural até a localidade a sede por conta de lá não ter aquela oferta e modalidade de ensino quem está aqui na sede ele se locomove de um lugar para outro a gente falou no começo sobre a questão dos passageiros aí tem um ouvinte que falou assim gostaria de saber se o transporte é liberado quando houver reuniões para os pais nas escolas não por lei o transporte escolar é exclusivo de alunos então só pode pode até transportar aluno para eventos que não seja aula seja eventos educativos um festival que tenha o vínculo educacional isso mas para que não seja aluno não tem condições aí o ouvinte fala assim gostaria de saber também em relação a distância o motorista que o motorista pode deixar os alunos por exemplo minha filha estuda no Flamiano e o motorista deixa no semáforo da próxima no semáforo próximo ao posto de saúde à tarde o ônibus fica estacionado na rua 2 de julho próximo ao centro cultural o que fazer nesse caso primeiro a gente teria que saber onde essa ouvinte mora qual bairro é entendeu porque pelo que você disse ela está na zona rural é da zona rural o ideal é que ela se matriculasse aqui no no Pai Duval ou na no Aloysio Short em primeiro lugar o ideal é que ela se matriculasse na comunidade rural dela se lá tem a oferta do ensino que tem aí a gente precisa ver caso a caso que é essas situações não chega a dar um quilômetro também né são essas situações que a gente precisa ver entendeu se lá tem a modalidade de ensino o ideal é que ela matricule lá na zona rural dela agora se for ensino médio é por que que esses homens estão parando lá na na 2 de julho ali na pracinha justamente até para a questão de de trânsito aqui e dá menos de mil quilômetros mil metros subir a rua direita e ir até o CETEP ou o CUNIGO então é até a questão de melhoria do trânsito agora no caso o motorista ele é obrigado a esperar o aluno chegar por exemplo se o aluno sai do colégio 5 e 20 e por algum motivo ele não consegue chegar lá no ônibus 5 e meia o motorista ele pode sair tem os horários estabelecidos que o motorista tem que ficar que isso é pré-estabelecido o horário do ponto onde pega e o horário onde sai a gente sabe do horário que o aluno sai tem um horário limite de espera então é obrigação do motorista esperar aquele horário que é acordado naquela linha tem os horários e aí onde é que vem aquela questão da disciplina a disciplina de horário a disciplina de acordar de ter seus momentos cada coisa no seu momento tanto para o motorista para quem é passageiro tanto para o motorista como para o passageiro aí tem uma outra participação afinal os relógios aí tem uma outra participação o aluno que faz acompanhamento no Caesp e por ser menor o que deve fazer em relação ao transporte os alunos do Caesp tem direito ao transporte escolar os motoristas já estão orientados a receber esses alunos com acompanhante porque são alunos especiais tem direito ao acompanhante apresenta a carteirinha do Caesp ao motorista comprovando que está vindo passar na consulta no Caesp e terá direito de transporte sim Muito bem aí tem uma outra ouvinte aqui de queimadas do olho d'água que está falando da questão da distância de pegar o ônibus naquela região você poderia falar também não é isso coordenador? Sim essas questões pontuais como eu falei de onde o transporte ainda não está atendendo ela fala aí de dois quilômetros e meio esse pessoal de queimadas lá na região de Carrapato passou a situação para a gente e a gente já explicou que tem que fazer o processo de aditivo de contrato não consegue fazer alterar a rota do dia para a noite tem que ter todo o procedimento processo de aditivo de contrato para atender eles lá até porque tem que pagar para o motorista se ele aumentou um quilômetro e meio ele não vai um quilômetro e meio para vir um quilômetro e meio para vir são três quilômetros e aí você tem que pagar e para a gente pagar tem que ter um processo legal entendeu? aí pode ter sido aquele erro no início da formulação da linha ou dessa mudança que está havendo de lugares e depois quando também ele diminui a rota ele também tem que ser suprimido no pagamento como nós falamos as rotas foram construídas com acompanhamento dos diretores ou algum representante da escola provavelmente não sei se foi o caso específico lá de queimadas mas provavelmente houve um equívoco na hora de construir as linhas que não se atentaram para esses alunos lá aí tem uma participação aqui Sérgio Meira lá de Cristais inclusive manda abraço para ele todos de Cristais em relação ao Mitec de Cristais Mitec de Cristais tem sala com a educação à distância e também tem ônibus o ônibus é responsabilidade municipal porque tem as duas opções como a gente falou no início o ensino médio tecnológico que é o Mitec é o ensino médio lá como o município tem esse convênio com o estado que passa o PET Bahia que é o é o aquela parte financeira que é destinada ao município e o município paga esses esses esse transporte então o município tem suprido é claro que o que a gente tem recebido como o Cláudio falou não supre o que está gastando quer dizer a receita não não supre a despesa que a gente está tendo o município está é é é tendo que complementar um uma modalidade de ensino uma etapa da educação básica que é de responsabilidade do estado do estado né mas a gente tem sim a obrigação de oferecer e ofertar isso e a última participação aqui dos ouvintes né pra gente já ir encerrando como irá resolver a questão do transporte escolar para os alunos do Boqueirão acredito que a questão aí na verdade é Boqueirãozinho a situação das linhas estaduais é o seguinte só temos uma comunidade que está parcialmente desassistida que é o Olho da Água das Moças na região de Gameleira eles têm o transporte para vir mas no retorno o transporte só vai até Gameleira é a única que está com assim parcialmente assistida que os alunos estão com algum problema realmente mas que já está sendo solucionado já com o novo credenciamento a nova licitação o que acontece na região de Boqueirãozinho e em outras regiões é que há um acordo tácito entre todas as comunidades histórico para todas as comunidades que o transporte estadual de uma região é sempre um turno por exemplo a região de Lagoa do Maurício Calumbi o transporte sempre foi à tarde a região de 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 esterro também o transporte sempre foi à tarde região de Curralinho sempre de manhã lá na região de Boqueirãozinho tem o transporte tem o ônibus que passa lá em Boqueirãozinho e pode entrar a gente pode aditivar para ir até onde for necessário na parte da manhã mas alguns alunos três alunos né três alunos é bom pontuar são três alunos que não querem estudar transferir de manhã exigem o transporte à tarde né o transporte para Boqueirãozinho está tendo pela manhã e se for preciso a gente aditiva para ir onde for necessário para pegar o aluno agora à tarde tem que aguardar o processo de licitação acho que nesses momentos acho que a gente tem que fazer um sacrifício né que a gente possa atender bem porque é um custo a mais né que a gente está tendo que não é do prefeito não é do secretário não é do coordenador é do povo é do povo é você está mexendo com dinheiro público então essa economicidade essa compreensão tem que ter porque isso vai refletir lá no preço do café no preço do óleo no preço do sal no preço da açúcar vai voltar o problema para o próprio povo então se a gente não tiver esse espírito João que é o que eu falei esse espírito essa compreensão de estar entendendo como a coisa funciona a gente vai cair na velha política às vezes no erro que sempre a gente cometeu e não é isso que a gente quer a gente quer fazer uma coisa diferente quando eu fui convidado por Aluísio eu falei vamos fazer alguma coisa diferente ele falou você tem autonomia para fazer o diferente e é isso que a gente tem buscado isso tem sido difícil é difícil é complicado você fugir disso mas a gente espera combater vícios na verdade é muito complicado e é muita demanda você tem que preocupar desde o transporte com pneu com abastecimento com reajuste de professor então é um desafio grande é o maior desafio que eu já tive em minha vida e muitas vezes a gente pensa em desistir sair achar que não e a gente pensa não eu posso contribuir de alguma forma para a minha cidade para crescer a educação macalbense a gente pede essa paciência essa compreensão do ouvinte dos pais que a gente vai estar lutando né a gente pede para que as pessoas se desamarrem naquela situação da mesquinheza política porque está acontecendo isso viu João a gente está vendo e isso é uma característica que não é do macalbense a alma do macalbense não é isso da politicagem baixa e isso está acontecendo e eu espero que a comunidade que as pessoas vejam isso entendam isso para a gente fazer uma Macaúba melhor é a gente alimentar ódio não leva ninguém a lugar nenhum isso chegou mais uma outra pergunta aqui só para a gente finalizar e depois a gente coloca as considerações finais porque vocês falaram em relação ao colégio do Pajiu antes na pergunta anterior que era para as pessoas do Riachão da Ponta do Morro e agora a pergunta é sobre queimadas que não tem escola só no Pajiu as crianças estão sem condições de estudar por falta de transporte escolar são crianças pequenas até de 3 anos aí o que eles falam o que vai fazer nessa situação então na região de queimadas já é atendido por um transporte que traz alunos para a sede o transporte que leva os alunos para Pajiu mais uma vez é a mesma questão foi deserto na licitação anterior então tem todo o processo solicitatório para poder contratar um novo ônibus vai ter esse processo solicitatório para atender esse pessoal agora crianças de até 3 anos não tem direito ao transporte não tem como não tem essa obrigatoriedade essa obrigatoriedade de transporte a gente oferta a gente dá a gente promove essa oferta mas é como a gente falou a educação básica obrigatória é a partir dos 3 anos e 11 meses que é a pré escola até o ensino médio e aí a gente finaliza agora deixa o espaço para as suas considerações finais os agradecimentos mais esclarecimentos que caso vocês ainda tenham a esclarecer sobre a questão do transporte escolar que a gente ainda não falou eu peço agradeço inclusive a todos que participaram aqui todos que mandaram as perguntas tem algumas perguntas que não está muito relacionado a questão do transporte escolar que foi a questão da merenda foi a questão de professor contratado outras coisas que a gente deixa para uma outra entrevista a todas as pessoas que mandaram as perguntas a gente agradece muito infelizmente a gente não teve como atender todas as pessoas mas acredito que os 3 entrevistados esclareceu muito bem sobre a questão do transporte escolar e aí eu deixo o espaço para as considerações finais e mais esclarecimentos e a gente agradece a participação de todos vocês 3 aqui e claro sempre vão ser bem vindos na Macaúvas FM inicialmente a gente agradece pelo convite esse espaço aberto da Macaúvas FM 103,9 de estar promovendo como eu disse no início da nossa fala essa ponte entre comunidade e gestão a gente não pode às vezes estar em toda toda escola toda comunidade e isso é um espaço importante de ouvir e ouvir os anseios da comunidade realmente esclarecer olhando no olho falando apesar de a gente não estar aqui presencialmente vendo as pessoas olhando no olho mas a gente está aqui de forma verdadeira falando o que está acontecendo e isso é importante a gente agradece o espaço da Macaúvas FM de estar abrindo para o poder público estar tirando as dúvidas a gente pede essa paciência aos pais porque a comunidade escolar não é feita só de professores e os alunos os pais toda a comunidade em volta da escola faz parte da escola faz parte da sociedade e a gente pede essa contribuição essa paciência nesse momento afinal nós estamos vindo de dois anos de pandemia longe da escola e a gente teve que se adequar e reestruturar várias coisas que tinham hoje até a forma de ir para a escola os protocolos então foi um momento e está sendo um momento muito difícil para todo mundo para as famílias para os profissionais a gente está cheio de profissional com depressão com a coisa enfadonha que foi esses momentos então a gente pede essa paciência para a comunidade para os pais a gente está à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir nos procure na secretaria e a gente não tem medida de esforço para fazer o melhor tem dia que eu não consigo dormir pensando de tanta problema que a gente tem para resolver é como eu vinha falando com o Claudio no carro ele vinha aqui comigo para cá e a gente falando parece que os problemas nunca acabam a cada dia a gente está matando um leão e às vezes a gente tem muita gente que apoia e tem a compreensão mas tem muita gente que não entende o que a gente está fazendo as horas que a gente está se dedicando muitas vezes abdicando da nossa vida particular para se dedicar 100% a isso a essa causa de melhorar então a gente pede essa compreensão essa ajuda das famílias macalbenses para a gente tentar a cada dia fazer uma educação melhor eu queria agradecer João a Macaúvas FM por essa oportunidade de a gente dialogar com a população com o povo agradecer também a participação dos ouvintes que nos permitiu prestar esses esclarecimentos e dizer também que nós estamos sempre disponíveis ao diálogo a prestar todos os esclarecimentos necessários e também para buscar solucionar possíveis pendências aos problemas que venham a acontecer às vezes eu tenho recebido aqui centenas de mensagens por dia no whatsapp e ligações eu não tenho condições de atender essa demanda pelo whatsapp e ligações mas estamos disponíveis lá na secretaria de educação para atender as pessoas e prestar o maior serviço possível eu quero aqui agradecer a Macaúbas 103.9 a todos que estão nos ouvindo e possivelmente assistindo porque tem um telefone ligado ali e dizer que a busca por fazer o melhor nunca vai parar a gente tem outros assuntos para cuidar para tratar aqui se for o caso um dia a FM convidar a gente novamente falar sobre as reformas das escolas falar sobre o precatório que a gente está encaminhando para câmaras vereadoras para que a gente possa solucionar esse problema enfim nós temos muitas demandas ainda mas nós temos em um ano e três meses nós temos feito muito como eu disse aqui no início nós tínhamos escolas há 25 anos sem colocar sequer um retoque no piso no telhado em pintura então nós fizemos 95% das escolas que estão os colégios estão em estado de funcionamento perfeito e agora a gente precisa tirar que é o maior desafio tirar Macaúbas do índice de desenvolvimento escolar baixo que é muito baixo Macaúbas está no índice entre os piores do município do Vale do Paramirim e o Paramirim entre os piores da Bahia e a Bahia um dos piores do Brasil então a gente tem o pior do Brasil então a gente tem um desafio muito grande e isso compete a nós a cumprir essa missão que nos foi dada muito bem obrigado pela participação de todos vocês sempre vão ser bem vindos obrigado a cada um de vocês que ouviu e acompanhou e participou tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp da Macaúbas FM como pelo 103,9 e também pela internet muito obrigado eu vou a um rápido intervalo é rapidinho daqui a pouco a gente volta aqui no 103 Notícias com você onde você for Macaúbas FM barato mais barato mesmo é nos supermercados Irmão Zibeiro todo mundo compra e economiza confia